Salve, salve família, bem-vindo mais uma bike frock aí, né, e bora, é gente, seis me desculpa que não deu para filmar, não deu para postar o vídeo, eu estou com dois vídeos em editado, editado e dois vídeos, eu quero que vocês deixem muito comentário, realmente se vale a pena ou espera acontecer tudo, acontecer tudo o que? Bater as horas, né, falta duas mil e uns quebradinhos, duas mil horas e uns e cinquenta. Deixa bater as horas, beleza? Ou faz um teste que eu quero trocar o nome do canal, beleza? No vídeo vocês vão ver certinho. Aí vocês quiserem mais detalhes, deixa o comentário, porque é motivo você está trocando o nome, beleza? Deixa eu ver se está filmando aqui. Ah, está filmando. Então é isso aí, rapaziada. Quero trocar o nome, vai sair dois vídeos, vai sair dois vídeos, vai sair dois vídeos aí, em sequência, volta um tempinho, já cravo, já um tempinho, já aposto. Eu vou ter esse programado, né? Tá um dois vídeos aí, vocês me desculpam realmente, eu machuquei o prazo. É... Sábado... Sábado... De sábado a quadril nas cinco temporadas no prazo, e domingo no São Paulo ficou pior. aí tá mais melhor né então fazendo esse vídeo aí para vocês nunca desista dos sonhos então é isso aí tô correndo atrás de umas coisinha pessoal por isso que eu não tô trazendo vídeo é coisa pessoais que dá para me andar de cabeça erguida na rua se não correr o risco de acontecer outras coisas graves nem tem um rapaz falar no canal se dele chama ele falou assim vai gravar com o marcelo entendeu fica em chique fica empurando para ele porque se ele gravar se ele gravar vai tá saindo três vídeos no dia entendeu três vai tá saindo três vídeos um de conteúdo de sobrenatural e um vídeo de bike frock mostrando meu dia a dia para vocês como sempre né não sei se está pegando aí no vídeo do áudio depois vocês deixa o comentário é lógico que eu vou tá que eu vou editar e vou deixar um volume bom para vocês está escutando minha voz beleza é uma coisa que eu falo para vocês corre atrás é mostra o carinho que vocês tem no canal aí se inscreve deixa o seu comentário entendeu está aqui se chama falta de ar falta de ar falta de ar perdi até o costume de antatepike falando beleza então é o seguinte falar no ss fala vai gravar com o marcelo entendeu porque ele também tem canal se inscreve no canal dele deixa aqui like deixa aqui like e vai mostrando sua e cada um de vocês só acredita que tem mais talento que eu entendeu então uma coisa que eu falo para vocês o seguinte o talento cada um tem em qual entendeu mas tem sempre um que vai acreditar no além de vocês e aí eu vou me inspirar em outro youtuber beleza fala se inspira porque eu te falo o seguinte a inspiração às vezes ela fala mais o mais alto entendeu ela fala mais o mais alto então a inspiração fala mais alto que vocês acham entendeu ah eu quero me inspirar em um youtuber que ele estourou é um bom incentivo é um bom incentivo porque corre atrás corre atrás corre atrás e e e vença porque o sonho da gente a face ele é só da cabeça que é o descanso da cabeça sei lá se é a alma que sai do seu corpo entendeu é tudo um resumo que pode acontecer então eu falo o seguinte muitos sonhos meu ainda vai acontecer não é por acaso que eu tenho um canalzinho no youtube o Marcelo está ganhando não estou ganhando eu tenho mais de 50 grupos grupo de youtube lá no facebook então eu sempre vou compartilhar lá nos meus links os links dos meus amigos o o o link das pessoas que pedem para mim ô Marcelo me ajuda ajuda é fácil mas tem muita gente que não acredita que nós faz deixou de fazer entendeu é uma coisa que eu vou falar para vocês o seguinte é é assiste o vídeo me motiva a gravar é trazer é trazer vídeo para vocês beleza e é aquilo olha para frente que vocês vão vencer hoje não é ando de a pé hoje não é ando de tipo secreto e amanhã entendeu então é uma coisa que eu falo corra atrás nunca desista desista morra atrás nunca desista desistir as buss fracos nós somos guerreiros não é e só é? 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 Um dia eu vou falar pra vocês Porque eu tô saindo nessa altura pra gravar vídeo Entendeu? Meu celular tá no meu posto, tá pegando é fogo É esse sistema do... do... da ELX Vou te falar A ELX eu te fui a fabricar carro O... meu celular tá parecendo um radiador de carro, motor de carro Tá esquentando Então é o seguinte, rapaziada Vai deixando muito like Se inscreva aí Que um dia eu vou mostrar novamente pra vocês Por... Por que eu tô gravando vídeo Entendeu? Por que... Ah, por que você não corre atrás de surfista? Eu tô correndo Eu já fui... Até pico que eu tô acostumado a fazer não tem Então eu quero que vocês vejam muito esses vídeos aí Beleza? Deixa muito comentário E... Eu vou dar 50... 50... 50... 50... 50... É... A continuação de um... Quadro que eu fiz Eu não terminei Aí eu apostei Então eu vou estar trazendo pra vocês Beleza? Eu vou trazendo pra vocês Eu quero que Deus ilumine todos os passos da gente Que não deixe acontecer nada de mal Tanto comigo, tanto com vocês E os demais Sabe o que faz Beleza? Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui E... Eu vou estar encerrando esses vídeos por aqui Se tá tempo de gravar Mais um vídeo eu gravo pra vocês Porque a câmera foi te falar É um Uma benção Né? Uma benção Ganhei de escrito Mas... Muito escuro também não tá pra filmar Aqui pra quem não sabe Eu tô entre o... É... Como que posso falar Entre Campinas E... Continuação de Sumaré Matão? Não sei Entendeu? E... Mais pra frente Se eu ir Eu vou sair em Hortolante Então é uma... Umas ruas que... Sem capimento Campinas Ah, e outra coisa Eu quero trazer pra vocês A nossa fila lá Onde que nós mora Tá asfaltando Vai ser Show de bola Vou trazer aí no canal pra vocês Beleza? É, achei que apertei a eleição, né? Aí... Começa a protar todo mundo Aí começa a protar Prefeito Ferrador Né? Começa a sair Então Vai deixando muito like aí E deixa o tipo de vídeo que vocês querem Vídeo Ah, faz prolagem pra alguém Ah, faz uma ligação de vídeo pra alguém Entendeu? E... Mostra pra nós Fala pra nós Beleza? Então vou estar encerrando E... Muito obrigado A cada vez a todos Que vão estar assistindo esse vídeo Beleza? E fui um grande abraço pra vocês Falou E aguarde o próximo vídeo Tchau 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 Tchau